A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. Um buraco está causando medo aos moradores da rua Dom Vicente Scherer. Aparentemente, seria apenas uma pedra fora do lugar, mas para quem olha de perto o buraco, ele é profundo e pode desmoronar a qualquer momento. Segundo moradores, galhos foram colocados no local na tentativa de sinalizar o buraco, mas, segundo informações, a sinalização acabou causando um acidente recentemente. Segundo os moradores, o motorista de uma caminhonete dobrou na contramão depois de se assustar com os galhos e colidiu frontalmente com uma moto. Não há informações sobre o acidente.